Gente, foi muito engraçado. Ai, perdão, milha. Foi muito engraçado. Tem que contar pro seu pai, ele vai rir muito. Verdade, ele vai rir muito, ele vai rir muito. Muito bom, muito bom. Meu pai vai dar muita risa. É verdade, meu pai vai gostar demais. Pai! Ô, pai! Vai lá dentro chamar ele. Pai! Eu vou sentar aqui um pouquinho que eu tô muito cansado. Então eu vou lá chamar ele então. Neto, até você ficou rindo, Neto. Aí, pai, pai. A gente tem uma história muito engraçada pra te contar. Minha mãe tá esperando lá fora pra te contar essa história. Pai. Aí, não, sério, a história é muito engraçada. Caraca! Ah, velho. Não é possível, meu pai faz isso todo dia e ainda cair nessa. Ele não tá aqui, deve ter ido pra... Onde tá meu pai? A gente sempre faz essa brincadeira aí. Calma aí. Ô, pai! Ué, ô, mãe! Eu fui no quarto, meu pai não tá no quarto. Eu fui no banheiro, na cozinha, procurei a casa inteira. Meu pai não tem lugar nenhum. Ué, meu filho, deve estar lá atrás na horta, no quintal. Vai lá. Com certeza. Vamos lá procurar ele. Vamos lá procurar ele. Deve estar lá mesmo. Ali! Meu pai? Não. Minha alface tá enorme. Ai, vamos lá na horta, vamos. Vamos lá. Ué, mas mãe, meu pai não tá nem aqui na horta e nem no quintal. Mas ele esteve por aqui, ó. Ele falou... Ah, é. Ele falou que ia plantar alguma coisa aqui, ó. Tá meio mexida a terra, o regador tá aqui. Parece que ele... Ô, mãe, você tá olhando a alface, mãe? Gente, as minhas alfaces estão lindas, estão enormes. Tô apaixonada. Mãe, mas a gente tem que procurar meu pai. A gente tem que procurar meu pai. Tá bom, sim. Depois a gente colhe as alfaces pra saladinha. É, depois a gente faz isso, mãe. Mas vamos procurar meu pai. Mas ele não tá pelo quintal ali na horta. Onde é que será que tá teu pai então, gente? Eu não sei onde ele tá. Será que ele foi pra rua caminhar alguma coisa? É, de repente ele tá pelo condomínio. Não, vamos na rua procurar ele. Vamos ligar pra ele primeiro. É isso. Isso, vamos lá. Vamos sentar aqui pra ligar. Tá, pai, mas de sumir assim, né? É estranho. É, isso é estranho mesmo, mãe. Deixa eu ligar aqui pra ele. Calma aí. Ué, calma aí. Tem uma mensagem dele aqui. Mensagem dele? Então vê aí. Calma aí. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda, gente. Como assim? Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Calma aí, deixa eu mandar um áudio pra ele. Pai, o que foi, pai? Você tá precisando de ajuda? O que aconteceu? Fala com a gente. Cadê você? Onde você tá? Gente, o carro dele tá aqui na frente. Ele não tá dentro de casa e manda essa mensagem. Preciso de ajuda. Gente, será que entrou alguém aqui em casa e levou seu pai pra algum lugar? Que coisa esquisita. Agora ele não tá mais online. Ele não recebeu a mensagem. Mãe, a gente precisa... Liga pra ele, meu filho. Liga pro seu pai. Eu tô tentando. Calma aí. Preciso de ajuda. O que será que aconteceu? Tá dando fora de área. Não tá indo, mãe. A gente precisa procurar ele, mãe. Mãe, tá dando fora de área, mãe. Gente, vamos agora pelo condomínio atrás dele. Não tá, não tá. Vamos perguntar na portaria. Vamos perguntar pros vizinhos. Vamos sair pelo condomínio. Esse número está fora de serviço ou fora de área. Não tá. Ele só pode estar no condomínio. Porque o carro dele, quando nós entramos, estava aqui na porta. Então ele só pode... Ele não pode ter ido pra muito longe. É verdade. Vamos lá. Vamos lá. Ih, ali, filhos. Ó, o Chiquinho, o nosso vizinho, tá ali. É verdade. Vamos perguntar pra ele se ele não viu seu pai aqui pelo condomínio, pela rua. Mãe, pergunta lá você. Enquanto isso, eu vou na portaria perguntar se meu pai passou por lá. Tá bom. Vamos lá, então. Vem, filha. Então, mãe, o porteiro disse que ele não saiu do condomínio, que ele não viu ele. Caramba, então ele só pode estar pelo condomínio. E a gente precisa, então, ir atrás dele pelo condomínio, porque ele tá precisando de ajuda. Vamos pra lá, vamos vê-la. Vamos, vamos naquela rua ali. Vem, filha. Moça, bom dia. Bom dia. Você, por um acaso, viu um homem passando por aqui assim mais ou menos como ele? É. Alto. Moreno claro, com cabelinho de lado. Não viu, não? Ninguém? Só aqui um tempo tirando foto. Não viu, não. Meu Deus, meu marido sumiu e ele tá precisando de ajuda. Ele tá precisando de ajuda, moça. E a gente tá procurando por ele. Se você encontrar algum homem assim, você diz que a família dele tá procurando por ele. Tá bom? Obrigada. Tchau. Gente... Onde será que ele tá? Mãe, vamos sentar um pouco ali. Eu tô cansada. A gente andou muito. Tá bom, a gente senta um pouquinho e continua procurando por ele. Gente, cadê seu pai? Gente, cadê seu pai? Onde é que será que tá seu pai, gente? Já procuramos o condomínio praticamente todo e nada. E o que tá me preocupando é essa mensagem que ele deixou aí no seu celular. É, essa mensagem que foi estranho. Que coisa esquisita. Caio. Pera. Tatiana. Vocês tão ouvindo? Caio. Eu tô. Pera aí, pera aí. Mãe. Tá vindo de lá, mãe. Sim. Calma, calma. Caio. É o meu pai. É o seu pai. É o meu pai, mãe. Ele tá chamando. Calma. A gente tem que ir lá. Vamos lá, mãe. Meu pai tá em cima da árvore. Pai. Aqui, Luciano. Chegamos. Estamos aqui pra te ajudar. O que que houve? O que que aconteceu? Calma, pera aí. O que que aconteceu? O celular dele tá ali, ó. O celular dele tá no chão. Deve ter caído por isso. Por isso que ele não ouviu. Não conseguiu mais falar com a gente. Pega lá, meu amor. Pega lá o celular dele. Filho, vai lá pra seu pai. Eu vou te ajudar. Meu Deus, o que que aconteceu, meu amor? Que bom que vocês chegaram. Então, o que que aconteceu? Eu resolvi caminhar pelo condomínio. Aí, de repente, quando eu cheguei aqui nessa parte. Tinha um gambá enorme vindo em minha direção. Aí, o gambá veio na minha direção. Não sabia o que fazer. Aí, de repente, ele veio querendo avançar em cima de mim. Aí, eu vi essa árvore subir e fiquei preso aqui. E eu não vou descer daqui enquanto vocês não me garantirem que o gambá foi embora. E eu tava gritando pra vocês me ajudarem. Porque eu não vou descer daqui enquanto esse gambá estiver por aqui. Aí, eu fui e mandei uma mensagem pra vocês. Meu telefone caiu no chão e eu não vou pegar meu telefone. Afinal, o gambá pode estar aí embaixo. Hã? Um gambá? Vai, pai. Pede o like aí, pai. Já deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Ó, pra eu descer, o gambá tem que ter saído daqui. O gambá já foi embora? Já. Pode descer.